Olha, nós chegando aqui trazendo mais informações pra vocês, eu sou o Fagundes e... Gente, vamos dar um pulo em São Paulo e falar de João Dória. Olha, eu não sei não, mas João Dória... Não tá muito popular entre os seus pares, não. Parece que tem um esquema pra derrubar ele aí já montado, né? Bom, vamos à matéria? 21 de abril, 2022, sou o Fagundes. Olha só, deixa eu ver aqui. Pula aqui, ó. Dória já foi avisado de que não será candidato. Garante Paulinho da Força. Bom, procede? Vamos saber. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e marque a opção receber todos os nossos vídeos. Pra você que não tá recebendo as nossas notificações, confere aí, gente. Se o botão de inscrito tá escrito normalzinho, direitinho, e se as notificações estão ativadas pra receber todos. Dá uma conferida aí, tá? Que eu tô mudando sozinho esses negócios aí. Bom, comenta, compartilha, deixa o seu like. O Gleia, tô apertando o like, não tá ficando, Fagundes. Gente, também tá um nó danado nessa questão. Mas, ó, aperta uma vez só. Se ficar bem, se não ficar, gente, deixa quieto, tá? Só aperta uma vez. Que pode ser que o sistema não esteja mostrando pra você, pra, segundo aí a boca pequena, pra convencer que você que não tá funcionando, e aí você não dá mais like, entendeu? Mas, enfim, aperta uma vez. Não apareceu, deixa quieto, não aperta de novo, não. Que pode ser que tenha ido contabilizado, mas só não tenha aparecido pra você, porque eles não... Enfim, é um nó danado pra tentar fazer de conta que não tá dando certo. Mas, vamos lá. Bom, de qualquer maneira, na descrição também tem chave Pix, tem conta bancária, curte nosso canal, gosto do nosso trabalho. Seja um apoiador e um colaborador daquela forcinha pra gente. Live Político dos Estados, às 21 horas, aqui você sabe, o nosso canal, na nossa live, o seu comentário ganha voz. Bom, vamos lá sobre... Dorian, talvez, quem sabe, de repente, pode ser certo ou não sei. Bom, o ex-governador de São Paulo, João Dória, PSDB, já foi avisado por seu partido de que não será candidato a presidente da República. Foi o que disse o deputado federal Aécio Neves, PSDB, ao presidente do Solidariedade, o deputado federal Paulinho da Força. A informação foi confirmada pelo próprio Paulinho, a colunista Mônica Neiri, Mônica Bergamo. Vê se acertei aí, Mônica Bergamo. Enfim, gente, lembrando que o Dória cometeu a besteira, a burrice, a bobagem, a ideal notícia de demitir o Bruno Araújo, que é presidente do partido, demitiu da coordenação da campanha. Lembrando que o Dória tentou, né, fez uma manobra ali, um teatrinho. Não, não vamos mais ser candidato, não vamos mais renunciar, né, tipo, pra forçar o PSDB, apoiar ele. E foi o que foi feito. Ele fez esse joguinho, porque isso detonaria os planos do PSDB, as coligações, os acordos, isso quebraria tudo. E o PSDB ia ficar perdido. Aí, forçou o PSDB a, né, a dar apoio. O Bruno Araújo fez uma carta ao público e tal, 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 dando apoio ao Dória, não sei o quê, mas foi um apoio forçado. E aí, essa semana, acho que antes de ontem, o Dória demitiu da coordenação Bruno Araújo e isso culminou em todo o resto que pode vir por aí. Os políticos se encontraram na segunda-feira, 18, em uma reunião que também contou com a presença do ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Engraçado, né, o Eduardo Leite renunciou em um momento que não tinha nenhuma lógica pra ele renunciar, já que não aparentava disputar a eleição por nenhum cargo. Não ia sair do PSDB, não ia disputar pra Senado, nem pra deputado, nem nada. Aí, quer dizer, ficou um negócio, nem pra governador de novo. Quer dizer, aí, lembra que eu falei pra vocês, eu falei isso aqui, gente. Eu acho que os caras estão preparando um rodo no Dória, pois é. Bom, é verdade. Eles me falaram que já avisaram o Dória que ele não será candidato a presidente da República, contou o parlamentar a colunista. Aécio teria dito que esse é o único jeito de salvar a candidatura de Rodrigo Garcia ao governo de São Paulo. Segundo pesquisa do Data Folha, 66% dos paulistas não votariam de jeito nenhum em um candidato a governador apoiado por Dória. Né? Tá aí. Não tá bom, não, né? Um negócio pra ele. Tá aí a matéria, gente, né? Deixa eu ver. Tá aí, deixa eu ver aqui mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui esse aqui. Ah, tá aí. Vejam só, né? Tá aí, gente, o negócio, né? Dória parece que tá insistindo na candidatura falida. Gente, o João Dória vem trabalhando dentro do PSDB na base da chantagem. Não adianta, cara. Sem uma base, o cara não consegue avançar. Ele criou uma base ali forçada. Quando ele demite o Bruno Araújo, ele enterra de vez qualquer possibilidade. Você já tem o Aécio Neves ali junto com outros parlamentos, com outros integrantes do PSDB que querem Dória fora da disputa, fora da disputa, né? Querem Dória fora... O povo de São Paulo tá cansado de João Dória. Agora, você imagine João Dória fazendo propaganda política pra o Garcia, o Rodrigo Garcia. Ó, pessoal, votem no Garcia como se vocês estivessem votando em mim. Ele não tem a caixa apertada igual a minha, mas votem nele. Votem nele. Vem, pelo amor de Deus, né? Não ia colar. O povo já tá cansado de Dória. Então, o que que tá acontecendo? O PSDB sabe, primeiro, Dória não tem a menor chance pra se lançar como governo pra presidência. Não tem. Ele não tem a menor chance como candidato a presidente. Segundo, além de se afundar como político nessa eleição, porque ele vai, literalmente, buraco abaixo. Ele ainda corre o risco de afundar com ele o Garcia. Né? Então, o PSDB, ainda acreditando numa possibilidade do Garcia vencer o Tarcísio, quer se desvincular da imagem de João Dória. Quer sair fora da imagem do João Dória. Quer tirar o João Dória tanto da disputa quanto do apoio. Aí entra a questão do Eduardo Leite, lembram? Saiu antes, entregou o cargo. Sem mais, sem menos, o cara simplesmente disse Ó, eu vou, tô aí, tô na pista, pode chegar que a gente vê o que dá no que dá certo. Quer dizer, tudo já tava armado. Agora, o jogo é derrubar ou tirar o Dória. Tira o Dória da parada. Lança o Eduardo Leite. Só que o Eduardo Leite também tá no outro rolo. Porque tem o MDB de olho no Leite. Né? Tem o MDB de olho no Eduardo Leite. Ali pra substituir a Simone Tebet. Né? Tem um rolo, gente. Essa terceira via tá uma salada da bexiga. Que às vezes eu sento assim à noite, gente, e fico tentando entender, sabe? Mas tá um... Sabe quando você entra assim num labirinto? É essa terceira via. É um rolo com o Moro. É um rolo com o Bivar. É um rolo com a Tebet. É um rolo com o Dória. É um rolo com o Ciro. É um rolo com... Não dá, gente. Você não consegue olhar. Você não consegue encontrar uma firmeza. Nós estamos aí, nós estamos no finalzinho de abril, maio, junho. Vamos lá. Pegar maio, junho, julho, agosto. A gente tá aí há cerca de dois meses, mais ou menos, e dez centavos aí pra chegar às eleições. A disputa pelas eleições abertamente, a campanha e tudo. E finalizar, ou melhor, se dar uma postura à sociedade sobre quem vai fazer o quê. E os caras ainda não conseguem se definir ali. Tá uma salada. Pra onde que o leite vai? Enfim. A Tebet, o que vai acontecer? A mulher já disse que pula fora. Ela disse que não, pra serviço eu não quero. Não quero ser coadjuvante. Eu quero é mandar. O Moro já... O Moro acabou de vez, gente. O Moro não tem... Um rolo danado. Se lascou todo. O Podemos parece que... Tá se aproximando ali do PSDB. Vamos aguardar, gente. Vamos aguardar, porque eu não sei não. A questão é que, segundo consta aí, o Dória já foi descartado como candidato. Vamos ver. Isso é o que dá tentar buscar apoio na base da chantagem. Não dá certo. Forçar a situação que não cola. Não vai funcionar dessa vez. Vamos ver se essa informação procede e quando isso vai ser oficializado. E qual será a surpresa que nós teremos para substituir o Dória. Na descrição, Chave PIX, Conta Bancária. Seja um patrocinador do nosso canal. Dá aquela forcinha, gente. Live Política Todos os Sábios. Às 21 horas, vem pra cá. Porque você sabe que nas nossas lives, você é quem manda. Todos os comentários lidos e respondidos. Fui, gente. Fui, gente.